A ideia é que pra cá sejam trazidos pacientes em tratamento contra o coronavírus. O hospital de campanha tem capacidade para 200 leitos, mas vai começar a funcionar com 60 vagas, 20 de UTI. A unidade foi construída pelo governo federal e equipada pelo governo de Goiás. Na chegada à inauguração, o presidente Jair Bolsonaro não usava máscara. No discurso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez elogios ao presidente. Essa estrutura, ela foi possível graças à ação de Vossa Excelência, com a sensibilidade do seu governo. Hoje tem condições de atender as pessoas em todos os quadrantes do estado de Goiás, que amanhã sejam acometidos pelo coronavírus. Ronaldo Caiado disse ainda que em um ano e quatro meses, o governo federal investiu mais de 6 bilhões de reais apenas no estado de Goiás. O discurso de Caiado demonstrou um cenário político diferente. Aponta uma reaproximação entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Caiado e o presidente divergiram sobre a política de isolamento, o que gerou um mal-estar entre os dois. O presidente deixou claro que se existia qualquer mal-estar, ele ficou para trás. Depois de ouvir o Caiado, eu me animei. Eu confesso que eu não queria falar com suas palavras amáveis aqui, verdadeiras, me tocou. Me permite falar um pouco do seu estado e do Brasil. Muito obrigado, Caiado, pela oportunidade. Sempre fomos amigos e morremos amigos. Bolsonaro também comentou que pretende facilitar a importação de armas. E dizer aos senhores que brevemente já está bastante avançado, uma boa notícia. Nós vamos poder importar armas para uso individual sem imposto de importação. E criticou as manifestações antifascistas. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. Pode que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento e ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não compareça as ruas nesses dias. À tarde, na comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinaram a regulamentação sobre o descarte de medicamentos. As empresas farmacêuticas que fazem a produção, comercialização e importação dos produtos passam a ser obrigadas a dar a destinação correta dos remédios.